Olá pessoal, eu sou o Otávio Lopes e hoje no TechWord você vai conferir como solicitar os dados da sua conta no WhatsApp. Hoje no tutorial do TechWord você vai conferir como realizar o pedido de um relatório com as informações que o aplicativo tem sobre você dentro da sua plataforma. Então, confira no TechWord! Antes de começarmos a se atualizar aqui com o TechWord, já quero convidar você a já deixar sua reação, já desde o início do vídeo, já registre a sua reação e também comece a seguir o nosso perfil, o perfil do TechWord, para você ficar atualizado com as nossas publicações. Como solicitar o relatório de dados ao WhatsApp? Depois de atualizar o aplicativo WhatsApp, abra o app de mensagens e clique em mais opções, que são os três pontos na parte superior direita. Clique em configurações. Agora clique em conta. Clique em solicitar dados da conta. Na próxima tela, clique em solicitar relatório. Então a tela atualizará, mostrando o status solicitação enviada. Depois da solicitação enviada, o WhatsApp vai notificar você quando o arquivo estiver liberado. Então para baixar e exportar o relatório, vá novamente em mais opções, configurações, conta, solicitar dados da sua conta e clique em baixar relatório. O arquivo zip, com arquivos HTML e Johnson, será baixado em seu celular. Lembrando que o arquivo não pode ser visto dentro do aplicativo WhatsApp. Pronto, agora que você sabe como fazer o pedido do relatório junto ao WhatsApp, faça o pedido para você conferir quais informações o aplicativo possui sobre você dentro da plataforma. Lembrando que o arquivo fica liberado por três dias depois da solicitação frente ao mensageiro. Essa foi mais uma edição do TechWord. Quero agradecer a sua presença até aqui no final do nosso vídeo. Lembrar você de não esquecer de deixar sua reação, seu comentário também sobre o vídeo. E estar seguindo o nosso perfil, o perfil do TechWord. Para você estar recebendo nossos conteúdos postados e ficar sempre atualizado sobre a tecnologia conosco. Muito obrigado e até o próximo vídeo. TechWord, a tecnologia está aqui. TechWord, a tecnologia está aqui no final do nosso vídeo.